Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje eu vou inventar uma receitinha, vou inventar um prato, vou fazer, quero fazer com vocês um prato que eu vou inventar, mas eu creio que é saudável. Eu não entendo muito de nutrição, mas se eu tiver alguma seguidora ou seguidor nutricionista, eu quero que vocês comentem, tá pessoal? Por favor. Ah pessoal, e antes eu quero falar, meus seguidores estão reclamando que dizem que eu falo muito, mas é inevitável, porque eu amo falar com vocês, eu amo contar as coisas, as novidades pra vocês, tá? Vocês me desculpem gente, mas olha, quem está na chuva é pra se molhar, né? Mas é assim mesmo gente, ó, vocês me desculpem, mas eu gosto muito de conversar com vocês. Então pessoal, eu quero falar também, quero pedir pra vocês, meus seguidores, ir lá no canal, peraí, eu anotei o nome aqui gente, porque é meio complicado, Fuleiragem FS. Esse canal, o meu sobrinho, o meu sobrinho Israel, ele adora jogar futebol, então entre eles lá, eles criaram esse canal, é novo, acho que foi criado essa semana gente, mas vamos lá dar uma força pra ele, tá? Vão lá, se inscrevam gente, tá muito legal, eu acho que ele colocou um vídeo agora, mas acho que ele vai colocar sempre, todos os dias, futuramente, né? Ele vai colocar sempre pra você estar vendo, e tá muito legal o primeiro vídeo que ele postou. Vou repetir gente, Fuleiragem FS, vão lá, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E hoje pessoal, vamos fazer um filezinho de frango, ó pessoal, filezinho, mas eu comprei o peito com osso e eu mesmo fiz o filezinho, tá gente? Eu temperei com esse tempero completo, tá pessoal? Mas é claro que eu coloquei dois dentes de alho a mais, que eu gosto muito de alho, tá? Então a gente vai fritar, depois a gente vai montar um prato, eu tô inventando o meu prato, tá gente? Eu adoro inventar as coisas, não sei se vocês vão gostar, mas eu quero que vocês almoce comigo hoje, tá bom? E vamos lá, vou ligar o fogo, com fósforo, gente, porque não é automático, vocês sabem. Vamos ligar. Ó pessoal, a frigideira não tem óleo, é claro, né? O certo seria não estar riscado assim, porque ela era toda pretinha, né gente? Quando começa assim já tem que comprar outra, mas eu não tenho outra, eu só tenho essa. As outras que eu tenho é de alumínio, então, gruda tudo o bife, tá? Então vamos tentar nessa, pra ver se não, não vai grudar o bife. Vamos lá. Grudar é grudar, né pessoal? Vocês entenderam, né? Vamos lá. Depois eu vou montar um prato com os frezinhos. Pessoal, eu gastei tão pouco nisso aqui, ó. Foi R$8,75, se eu não me engano. E vai ser esse o nosso almocinho. Vamos fritar sem óleo, tá pessoal? Depois eu vou montar o prato com vocês. Que tal aos pouquinhos, porque a frigideira é pequena. Então não dá pra colocar muito, todos, de uma vez só. Ah pessoal, também eu quero aproveitar, enquanto o bife frita, eu vou falar de mais uma pessoa. Pessoal, lá doce lá. Ai, ela é uma doce de pessoa. Ela é muito, 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 muito legal. E hoje, hoje eu tava vendo o último vídeo dela, eu não perco um, gente. Ela tá bombando no canal dela. Vamos lá, pessoal. Também vou deixar na descrição. Ela tava fazendo arroz doce e torta. Que delícia, gente, de torta. Maravilhosa. A torta que ela fez. Então, vamos lá. Mas ela tava fazendo a torta. Eu acho que pro aniversário também do nosso amigo, Airon Barbosa. É isso, gente? Falei certo? Também vou deixar o link na descrição do vídeo, tá, gente? Vamos lá. Vamos dar uma reforçada aí, que eles tão bombando. Eles tão com um trabalho muito legal, tá? E quando eu fritar os bife... Bife não, gente. Filé de frango. Mas eu comprei peito com osso e eu mesma fiz meus bife, meus filé, tá bom, pessoal? Quando tiver tudo fritinho, eu volto pra nós montar o nosso pratinho, tá bom? Pessoal, e vamos lá. Deixa eu abaixar a câmera. Acabei de fritar os filézinhos. Agora nós vamos criar nosso prato. Olha, pessoal, aqui eu tenho cenoura. Vamos colocar um pouco de cenoura ralada do ladinho. Vamos criar nosso pratinho. Um pouco de cenoura ralada. Não vamos colocar tudo, porque amanhã a gente faz... Cria outro prato, né, gente? Aqui, pessoal, eu tenho alface, tomate e cebola. Vamos lá criar nosso pratinho. Pessoal, olha como está ficando o nosso pratinho. Se eu tiver algum seguidor nutricionista no canal, por favor, comente se esse prato é saudável ou não. Então, um pouquinho de cebola e tomate já cortados em rodelas. Colocar mais um. Pessoal. Nossa. E prontinho o nosso prato. E olha como ficou. Deixa eu levantar a câmera agora. Pessoal. Olha como ficou o nosso prato que nós criamos. E eu quero que vocês venham almoçar comigo. Filé, filé de frango frito, sem óleo, alface, cenoura ralada, tomate sem rodela e cebola. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero falar também sobre confeitando com Daniela Bolos. Gente, eu vou contar para vocês mais uma novidade. Vocês sabiam que ela comentou o meu bolo de aniversário? Mas, gente, eu fiquei tão feliz porque ela ensina tanta gente. E eu estou aprendendo com ela. Daniela, um beijo enorme para você. Um beijo enorme para você. Muito obrigada. Obrigada de coração. E eu continuo aprendendo com você. Eu costumo falar que você é minha professora. Obrigada, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso pratinho. E é isso que eu vou almoçar com a minha mãe hoje. É claro, né, gente? Vai ter um feijãozinho e um arroz, né? Porque daí não dá para comer só isso aqui, né? Até que poderia, mas não dá, né? Aí daqui a um pouco eu já vou ter que comer de novo. Então, eu já coloco feijão, arroz e... O que tem aqui. Tá bom, pessoal? Beijos para todos. Vou deixar o link de todos os canais que eu falei na descrição do vídeo. Beijos, beijos. Amo vocês. Beijos. 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 Obrigado.